O direito à educação é um direito especial, na medida em que, na verdade, ele é como se fosse a mãe de todos os outros direitos. Ele é um direito social, como vários outros, ele é um direito humano, como vários outros, mas, na verdade, é muito difícil você garantir os outros direitos sociais, os outros direitos econômicos, culturais, políticos, civis, sem que você consiga, sem que uma pessoa tenha o direito à educação garantido. Então, daí a importância desse direito à educação. O que a gente vai ver nesse vídeo é em que medida esse direito à educação, que é um direito para todos, está sendo efetivamente garantido no Estado do Mato Grosso. É claro que ninguém garante o direito à educação do dia para a noite, a garantia do direito à educação, principalmente o direito à educação para todos, é um processo, via de regra, muito mais lento do que a gente gostaria que fosse. E o que a gente vai ver nesse vídeo é em que estágio o Estado do Mato Grosso está na garantia desse direito à educação para todos. Para alcançar esse objetivo, nós vamos tentar decompor o direito à educação, a garantia do direito à educação, em quatro componentes. A gente vai dizer que uma criança, um adolescente, um jovem, tem o seu direito à educação garantido, em primeiro lugar, se ele tem acesso a uma escola. Quer dizer, sem a escola, ninguém pode ter o seu direito à educação garantido. Mas ter acesso a uma escola não garante o direito à educação. Além de ter acesso a uma escola, uma criança precisa ter a oportunidade de passar de ano, ela precisa ter a oportunidade de progredir no sistema educacional, passar de uma etapa, de uma fase da educação para a fase seguinte. Então, o segundo componente importante do direito à educação é o direito ao progresso educacional. Mas, de pouco adiantaria uma criança ter acesso a uma escola e ter a oportunidade de progredir na escola, se esse progresso na escola não é acompanhado do aprendizado. Então, o que a gente considera é que o direito à educação, ele tem um terceiro componente, que é o direito ao aprendizado. Então, a criança precisa ter uma escola, ela precisa ter a oportunidade de progredir nessa escola e ela precisa progredir aprendendo. Então, ela tem que ter o direito ao aprendizado. Mas, não é qualquer aprendizado que importa. Evidentemente que esse aprendizado tem que ser significativo para que essa criança consiga alcançar os seus sonhos ao longo da sua vida. Que essa criança consiga, com base nesse aprendizado, contribuir para a comunidade a que ela pertence, para o país em que ela vive, para o estado em que ela vive. Então, ao final, nós temos quatro componentes. Nós temos o acesso à escola, a oportunidade de progresso ao longo dos anos e séries e etapas e ciclos educacionais, o direito ao aprendizado e o direito a que esse aprendizado seja significativo. Bem, onde se encontra o Mato Grosso nesse processo, nessa trajetória? Bom, vamos começar com o ensino fundamental, os anos iniciais. Esse gráfico, ele mostra a evolução do Mato Grosso do Sul, em termos de IDEB, dos anos iniciais, em azul. E a linha vermelha pontilhada é a meta do Mato Grosso em termos de IDEB. O que a gente percebe é que o Mato Grosso está em cima dessa sua linha pontilhada vermelha. Isso quer dizer que o Mato Grosso tem cumprido com as suas metas de IDEB para os anos iniciais e deve continuar cumprindo isso até 2021, que é onde se encerra essas metas dentro do Plano Nacional de Educação. A gente pode perceber também que o Mato Grosso caminha de uma maneira muito similar à região centro-oeste e caminha, embora paralelo, ou seja, progredindo mais ou menos à mesma velocidade, mas caminha acima da linha amarela que é a situação do Brasil. Ou seja, nos anos iniciais, o Mato Grosso, ele mais ou menos tem um desempenho similar ao restante da região centro-oeste e, em termos de nível, ele está acima da média brasileira, embora, em termos de progresso, ele esteja de uma maneira similar. Bom, colocando isso num gráfico, a gente vê o seguinte, esse é um gráfico onde a gente colocou o IDEB das diversas unidades da Federação Brasileira. E o que a gente percebe é que o Mato Grosso, que é aquela linha azul clara, está entre a vertical amarela, que é o Brasil, e a vertical verde, que é o centro-oeste. E ele está ali na posição, entre a posição 8 e a posição 11, ou seja, o Mato Grosso é um estado com uma posição intermediária no Brasil. Uma intermediária alta nos anos iniciais, a gente vai perceber que no ensino médio a situação do Mato Grosso é um pouco pior que essa. Mas ele está ali numa posição intermediária. A questão que a gente pode se colocar é, essa posição intermediária, intermediária alta, ela vem, que a gente sabe que o IDEB, ele é formado, ele é uma combinação de aprendizado, ele é uma combinação do direito ao aprendizado com o direito à progressão escolar. O que coloca o Mato Grosso nessa posição intermediária alta? Os dois fatores, o aprendizado e a taxa de aprovação, a progressão escolar, estão nesse mesmo patamar ou em situações diferentes? Na verdade, vou tentar mostrar aqui para vocês que, na verdade, o Mato Grosso tem um desempenho muito melhor em garantir o direito à aprovação, o direito à progressão, do que, na verdade, ele tem em termos de garantir o direito ao aprendizado. O Mato Grosso tem que avançar mais no direito ao aprendizado, dado que ele já avançou bastante no direito à progressão escolar. Isso pode ser visto, quando a gente olha para esse gráfico, em termos da proficiência em matemática, a gente percebe que a posição do Mato Grosso na proficiência em matemática, que no IDEB estava lá perto, estava acima da posição 10, ou seja, estava em torno da posição 10 do décimo lugar, estava entre o oitavo e décimo segundo, por ali, e tudo empatado. Aqui, na proficiência em matemática, ele já está na 15ª posição, ou seja, ele tem uma posição em termos de proficiência mais baixa que ele tem em termos de uma posição em termos de IDEB. Isso quer dizer que ele tem que ter uma posição mais alta com relação à taxa de aprovação, com relação à taxa de extorsão e idade séria. E, de fato, isso daqui, esse gráfico são os estados brasileiros, as unidades da Federação Brasileira, ordenadas segundo a sua taxa de extorsão e idade séria. E a gente percebe que o Mato Grosso está na terceira posição em termos da extorsão e idade séria. Ou seja, o Mato Grosso está fazendo um ótimo trabalho, ele tem uma das menores taxas de extorsão e idade séria nos anos iniciais, ou seja, ele está garantindo, como poucos outros estados brasileiros, só tem dois estados com um desempenho melhor do que o Mato Grosso, o direito à progressão escolar nos anos iniciais. A gente vai perceber depois que o Mato Grosso garante isso em todas as etapas da educação básica. Nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, ele garante bem o direito à progressão. No entanto, como a gente viu antes, o direito ao aprendizado está em 15º lugar. Ou seja, o desafio para a política educacional mato-grossense é, na verdade, avançar em termos do direito ao aprendizado, uma vez que o direito à progressão já avançou bastante. Isso também vale em termos do que tem acontecido ao longo do tempo. Esse gráfico aqui mostra não o IDEB, mas a melhora no IDEB. O que esse gráfico mostra é que o Mato Grosso não só ele é um estado com um IDEB mais ou menos mediano nos anos iniciais, mas ele é um dos estados brasileiros também mediano em termos do avanço nesse IDEB. Agora, o que tem promovido esse avanço no IDEB mediano alto para o Mato Grosso? Tem sido um avanço no aprendizado ou tem sido um avanço no fluxo? Como a gente deve esperar, dados o que a gente já viu até agora, deve ser um avanço muito mais na progressão do que, na verdade, um avanço no aprendizado. E, de fato, quando a gente olha na proficiência, no avanço na proficiência, lembra? A proficiência, o Mato Grosso está na 15ª posição. Quando a gente ordena os estados, não pela proficiência, mas pelo avanço na proficiência, ele também está em 15º lugar. Ou seja, o Mato Grosso é um estado mediano em termos de proficiência, mas ele é também mediano em termos da velocidade com que ele tem melhorado a sua proficiência. E o mesmo acontece com a taxa de extorsão e idade séria. Lembra? Ele é um dos estados com a menor taxa de extorsão, né? Era o segundo ou terceiro com a menor taxa de extorsão e ele é o quinto com a maior redução na taxa de extorsão e idade séria. Isso quer dizer que o Mato Grosso hoje é um estado com uma baixa taxa de extorsão e idade séria porque ele vem, ao longo da última década, sendo um dos estados brasileiros que mais tem reduzido a sua taxa de extorsão e idade séria. Logo, ele é um dos líderes brasileiros nos anos iniciais em termos de baixa taxa de extorsão e idade séria. Um dos estados que mais tem avançado com relação a esse indicador de baixa retenção, de promoção do direito à progressão escolar. E em termos de aprendizado, no entanto, ele está lá na 15ª posição, seja em termos de nível, seja em termos de progresso. Ou seja, ele tem se mantido como um estado mediano em termos de aprendizado e progredido de uma maneira mediana. Logo, o desafio educacional, o desafio para a política educacional no Mato Grosso, em termos da educação dos anos iniciais do ensino fundamental, é avançar no aprendizado. Se o Mato Grosso conseguir acelerar o seu progresso em termos de aprendizado nos anos iniciais, ele vai conseguir avançar o seu IDEB para além de ser um estado mediano e passar a ser um dos estados brasileiros com o melhor desempenho nos anos iniciais. Bom, passando dos anos iniciais para os anos finais, de novo, a gente percebe por esse gráfico, a linha azul é o Mato Grosso, a linha amarela o Brasil, a linha verde o centro-oeste, de novo, o Mato Grosso muito parecido com o centro-oeste, acima do Brasil e acima da linha pontilhada, que é importante, que é a meta para o Mato Grosso. Então, o Mato Grosso, nos anos finais do ensino fundamental, é um dos estados brasileiros que está cumprindo com a sua meta e, pelo que tudo indica, irá continuar a cumprir com a sua meta até o final de 2021, que é onde termina a meta de IDEB do Plano Nacional de Educação. Bom, mas a evolução, o nível do Mato Grosso é parecido com o do centro-oeste, ligeiramente acima do Brasil, e a velocidade com que ele tem melhorado é muito diferente da velocidade com que o centro-oeste e o Brasil têm avançado, um pouquinho melhor do que o Brasil, porque você pode perceber que ele, na verdade, sai de uma posição pior do que o do Brasil e chega ao final, em 2017, em uma posição melhor do que a do Brasil. Bom, para consolidar isso, a gente fez um gráfico aqui que tem o IDEB para os diversos unidades da federação. Aqui a gente pode perceber, de novo, que o IDEB do Mato Grosso, nos anos finais, ele, lembra, nos anos iniciais, ele era um mediano relativamente alto. No caso dos anos finais, ele, na verdade, está entre os estados brasileiros com mais alto IDEB nos anos finais. Está ali na sexta, sétima posição entre os estados, portanto, com maior IDEB. A que se deve, de novo, esse maior IDEB nos anos finais? Ele pode se dever a um aprendizado, maiores oportunidades de aprendizado ou maiores oportunidades de progressão escolar. Nos anos iniciais, essa vantagem, essa posição do Mato Grosso era puxada por uma maior taxa de aprovação, melhores oportunidades de progressão escolar. E menos devido a melhores oportunidades de aprendizado. Aqui nos anos finais, a mesma coisa vai acontecer. Se a gente olhar, por exemplo, para a posição do Mato Grosso em termos dos anos, em termos do aprendizado, da proficiência em matemática, a gente vai perceber que o estado está na 17ª posição. Lembra, lá nos anos iniciais, era a 15ª posição. Então, na verdade, o estado é bem mediano em termos das oportunidades que oferece para o aprendizado. Mas quando a gente olha para as oportunidades que o estado oferece em termos de progressão, que é a taxa de aprovação, a gente percebe que o estado é o primeiro lugar do Brasil. Ou seja, o estado é o estado brasileiro com a mais alta taxa de aprovação nos anos finais do ensino fundamental. E, portanto, de novo, esse contraste que marca o Mato Grosso de ser um estado com excepcionais oportunidades de progressão escolar sem oportunidades de aprendizado tão boas, não chega a ser líder nas oportunidades de aprendizado. Na verdade, é um estado mediano em termos de oportunidades de aprendizado, mas líder em termos de oportunidades para progressão. Isso pode ser visto também na taxa de extorsão idade-série, que também é a menor do Brasil. Então, na taxa de extorsão idade-série, o Mato Grosso é a menor taxa de extorsão em 2017. Essa mesma composição do sucesso do Mato Grosso, que caracterizava também nos anos iniciais, vai acontecer aqui nos anos finais. O Mato Grosso, ele está ali também na quarta, quinta, sexta posição em termos de avanço no IDEB. Então, ele é um dos estados brasileiros com maior avanço no IDEB nos anos finais do ensino fundamental. como ele está tanto entre os estados brasileiros com o maior IDEB nos anos finais, como um dos estados brasileiros com o maior avanço nos anos finais. Mas esse avanço, ele pode se dever tanto à expansão das oportunidades de aprendizado, como à expansão das oportunidades de progressão, expansão e aumento nas taxas de aprovação. Então, para a gente ver isso, a gente decompôs aqui o avanço na proficiência em matemática e a gente percebe de novo que o estado é a décima sétima posição em termos de proficiência em matemática e em termos de avanço na proficiência em matemática também está na décima sétima posição e, portanto, o fato do estado estar entre aqueles que mais avançaram em termos do seu IDEB nos últimos 12 anos não vem de um avanço líder em termos das oportunidades de aprendizado. Na verdade, vem de que o estado é o estado que mais aumentou a taxa de aprovação nos anos finais do ensino fundamental. ou seja, o estado é o estado que mais melhorou o seu fluxo educacional na segunda fase do ensino fundamental de todos os estados brasileiros. É daí que vem o fantástico progresso no IDEB dos anos finais em Mato Grosso. E a mesma coisa acontece com a taxa de distorção idade-série nos anos finais. Esse gráfico mostra a redução na taxa de distorção o número negativo é bom porque mostra que a taxa de distorção diminuiu e o segundo estado que teve uma maior redução na taxa de distorção idade-série nos anos finais foi o Mato Grosso. Então, de novo, demonstrando que o sucesso do Mato Grosso seja nos anos iniciais seja nos anos finais se deve à melhora no fluxo educacional com tanto o nível quanto a melhora nas oportunidades de aprendizado no Mato Grosso serem mais ou menos medianas tanto nas séries iniciais quanto nas séries finais e o que esses gráficos mostram é que, na verdade, o desempenho do Mato Grosso é melhor, ele é um pouco melhor nas séries finais onde, na verdade, o Mato Grosso passa a pertencer aos estados brasileiros com o melhor IDEB nas séries finais e com o melhor progresso nas séries finais esse gráfico mostra o avanço do IDEB entre 2005 e 2017 o eixo horizontal ele é a taxa de aprovação ou seja, ele é o avanço nas oportunidades de progressão escolar e o eixo vertical é o indicador da proficiência e, portanto, quanto mais essas linhas sobem na direção vertical maior o avanço na proficiência quanto mais elas avançam na direção horizontal maior o avanço nas oportunidades de progressão escolar o que a gente pode ver é que o Mato Grosso tem uma inclinação menor do que o Brasil e menor do que o Centro-Oeste isso quer dizer que o progresso no Mato Grosso ele tem muito mais a ver com o progresso na direção horizontal que tem a ver com a taxa de aprovação que na direção vertical que tem a ver com o progresso no aprendizado mas de todas de toda maneira o tamanho da reta azul mostra a magnitude do progresso em DEB do Mato Grosso o que mostra que o avanço no Mato Grosso foi bem maior do que o avanço no Brasil que é a linha amarela então esse gráfico caracteriza duas características dois aspectos importantes do Mato Grosso um que ele tem um avanço em IDEB superior ao Brasil em segundo lugar que o avanço dele é liderado pelo movimento na horizontal que é a melhoria nas oportunidades para o progresso escolar e menos na vertical que é o avanço nas oportunidades de aprendizado passando então para o desempenho do Mato Grosso no ensino médio esse gráfico mostra a evolução do IDEB ensino médio do Mato Grosso de novo o azul é o Mato Grosso e o pontilhado vermelho é a meta o amarelo é o Brasil e o verde é o centro-oeste esse gráfico ele é bem diferente dos gráficos para os anos iniciais e para os anos finais do ensino fundamental nos outros gráficos em primeiro lugar o Mato Grosso estava sempre acima da média brasileira aqui ele está abaixo da média brasileira lá ele estava sempre acima das suas metas ou seja ele estava cumprindo as metas dos anos iniciais ele estava cumprindo as metas dos anos finais aqui ele não está mais cumprindo as metas do ensino médio então isso aqui mostra que o Mato Grosso ele em termos de ensino médio ele não só está não está cumprindo as metas não deve cumprir as suas metas para 2021 se a gente projetar a tendência que ele tem tido ao longo dos últimos anos mas acima de tudo ele agora tem um desempenho bem inferior à média brasileira o Mato Grosso que era um estado mediano alto nos anos iniciais e um estado entre os melhores do Brasil nos anos finais no ensino médio ele está entre os piores do Brasil quer dizer isso pode ser visto nesse gráfico que mostra o IDEB por unidade da federação e o Mato Grosso está na vigésima primeira posição ou seja entre os sete estados brasileiros entre as sete unidades da federação brasileira com pior desempenho então nesse caso ele está ele deixa de ser um estado mediano mediano alto um estado entre aqueles com melhor desempenho e passa a ser um dos estados com o pior desempenho bem abaixo da média brasileira que agora essa barra amarela a gente pode perceber que o IDEB está bem abaixo da média brasileira bom de novo a gente pode discutir se esse agora fraco desempenho do Mato Grosso vem de um fraco desempenho nas oportunidades de aprendizado ou vem de um fraco desempenho nas oportunidades de progressão escolar e de novo a gente vai ver que na verdade o desempenho em termos de progressão escolar continua bom o problema agora é um fraco desempenho no aprendizado né então esse gráfico aqui mostra a posição do estado em termos de proficiência e ele está ali na décima quinta posição enquanto que quando a gente olha o estado em termos da sua taxa de distorção idade séria ele está lá em quinto lugar entre os melhores do Brasil então quer dizer esse gráfico mostra que apesar do Mato Grosso está entre os estados brasileiros com pior IDEB ele está entre os estados brasileiros com a melhor com a menor taxa de distorção idade séria no ensino médio então Mato Grosso apesar de estar entre os estados brasileiros com o pior IDEB no ensino médio ele está entre os estados brasileiros que garantem as melhores oportunidades de progressão escolar no ensino médio obviamente que o problema do IDEB no Mato Grosso tem a ver com o fraco desempenho em termos do direito ao aprendizado em termos isso se repete quando a gente olha para o progresso do estado ao longo desse período apesar do estado estar entre os piores IDEB do Brasil no ensino médio lembrando que nos anos finais do ensino fundamental estava entre os melhores e no ensino médio está entre os piores então ele alternou entre os melhores no final nos anos finais do ensino fundamental para estar entre os piores no ensino médio em termos de progresso ele é um estado mediano ali entre a posição 12 e 13 ou seja apesar de estar entre os piores ele está progredindo de uma maneira mediana muito parecido com a média brasileira um pouquinho acima da média brasileira ele está progredindo um pouco acima da média brasileira mas esse progresso dele é uma combinação de um fantástico progresso em termos das oportunidades de progressão escolar um ótimo progresso em termos de melhoria das taxas de aprovação de redução nas taxas de reprovação e abandono no ensino médio com um progresso não tão imponente em termos de aprendizado então a gente pode ver que em termos de aprendizado o progresso na proficiência é um progresso bem lento coloca o estado na décima sétima posição enquanto que o progresso em termos de redução na defasagem a idade série coloca o estado na quinta posição ou seja o estado ele tem um progresso ele tem um dos maiores progressos brasileiros ele é um uma das unidades da federação com um progresso mais acentuado em termos de redução da taxa de extorsão e idade série e portanto de novo mostrando que a garantia do direito ao progresso escolar avançou mais no mato grosso do mato grosso do que na maior parte dos estados brasileiros embora o direito ao aprendizado o avanço tenha ficado na décima sétima posição e portanto um avanço mediano ou mediano baixo no resumo de tudo isso o que esses resultados todos em conjunto demonstram é de que embora a posição do mato grosso varia um pouco se eu falo dos anos iniciais dos anos finais ou do ensino médio a posição do mato grosso é particularmente melhor nos anos finais particularmente pior no ensino médio e intermediária nos anos iniciais mas nas três nas três etapas da educação básica que nós estamos considerando aqui o desempenho do mato grosso é notadamente líder a nível de brasil em termos dos avanços na taxa de aprovação na redução das taxas de extorsão e idade séria e mediano mediano baixo em termos dos avanços no direito ao aprendizado e portanto o desafio educacional para o mato grosso é muito claro fortalecer aprofundar esse cuidado que o mato grosso tem tido com a garantia do direito à progressão escolar e tentar de todas as maneiras avançar muito mais e tem muito mais e tem muito espaço para isso em particular na educação média para avançar de uma maneira extremamente importante na garantia do direito ao aprendizado o serviço e o direito O que é isso?